Boa tarde, uma excelente tarde pra você. Tá curtindo aí o SBT Interior? Seja bem-vindo agora ao SBT e Você. E eu quero saber uma coisa, você já sofreu algum bullying pela internet? Alguma vez na tua vida você já postou alguma coisa e recebeu algum comentário indesejado? Pois é, então hoje vai ser esse um dos assuntos aqui do SBT e Você. A gente vai saber como se defender se você sofreu algum bullying através das suas redes sociais. Também vamos ter dicas incríveis pra arrumar o seu guarda-roupa e também o armário da cozinha. Vamos acabar com essa bagunça de uma vez por todas. Falar também sobre a campanha do Janeiro Roxo. E, gente, tem uma famosa frase. Cadê minha chave? Já aconteceu com você? Você tá atrasado, você tem horário, você tá indo pro médico, aí você fala, meu Deus, cadê minha chave? Ai, meu Deus, preciso sair de casa, cadê minha chave? Cadê a chave do carro? A chave do carro, gente, não sei, tem algum gnomo lá na minha casa que esconde a chave do meu carro, ela some bem na hora que ela não pode sumir. Então hoje eu vou te dar dicas incríveis, incríveis, dificílimas, pra nunca mais acontecer isso na sua vida. Dicas pra organizar de uma vez por todas as chaves da nossa vida. É, pra abrir de uma vez por todas aí 2018, combinado? Então vamos lá, vamos começar mais um SBT e Você. É isso aí, a gente já passou da metade de janeiro. Janeiro, né, gente? 2018 já acabou, praticamente. Mas ainda dá tempo da gente falar sobre o janeiro roxo com a doutora Ana Cristina Alonso, que é dermatologista. Tudo bom, doutora? Tudo. Seja muito bem-vinda ao SBT e Você, viu? Obrigada pelo convite. Me fala o que é o janeiro roxo. O janeiro roxo é o mês de conscientização sobre a ranceníase, né? Que é uma doença que a gente acha que já tá exterminada, mas que ela ainda existe, né? Bom, daqui a pouco a gente vai entrar mais profundamente nesse assunto, mas já fica aqui um alerta, então, que as pessoas precisam ainda se preocupar com a ranceníase. Com certeza. Olha só, então a gente vai falar sobre o janeiro roxo daqui a pouquinho. E me fala uma coisa, doutora. Já tô rouca logo no começo do programa. A senhora já ouviu, você já ouviu falar sobre o cyberbullying? Já ouvi falar, sim, mas eu tenho algumas dúvidas. É, cyberbullying é complicadíssimo e nos tempos que a gente tá vivendo de internet, isso tá crescendo cada vez mais. E a gente vai debater esse assunto hoje também, aqui pra tirar também tem um monte de dúvida pra gente esclarecer de uma vez por todas, porque o caso é sério, viu, doutora? Ó, gente, o cyberbullying é o seguinte, nada mais é do que o assédio virtual. As mensagens e também os comentários depreciativos que podem se alastrar rapidamente, né? Rede social é uma loucura, né? Você posta um negócio aqui e logo, logo tá lá longe. E atinge principalmente os jovens e os adolescentes. E eles podem ter sérias consequências, sérias mesmo. Eu vou colocar umas fotos pra você agora e alguns exemplos de cyberbullying que ficaram famosos durante o mundo. Olha só. Um dos casos aconteceu nos Estados Unidos, é da Amanda Todd. Um rapaz vazou uma foto dos seios da Amanda. A Amanda, ela foi atacada pelas redes sociais. Ela foi xingada, né? E ela gravou até um vídeo falando sobre esse assunto, mas ela não conseguiu se superar e ela cometeu o suicídio, né? Pois é. Outro caso de destaque é da Megan Mayer, também dos Estados Unidos. Ela sofreu ataques na internet por ser gordinha. Olha que absurdo, gente. A partir daí ela entrou em depressão e ela também se matou. Olha até onde chega, né? Por isso que eu falei que é grave. Agora aqui no Brasil são vários os casos, né? Esse, um deles que a gente separou, um dos alvos do cyberbullying, foi a Júlia Gabriela. Por causa do formato da sobrancelha da Júlia. Dá pra acreditar um negócio desse? Olha que absurdo, né? A Júlia postou essa foto que você tá vendo aí, que ela tava com a sobrancelha unida, juntinha ali, né? E aí ela recebeu um monte de comentário agressivo. E o que a Júlia fez? Ela excluiu todas as redes sociais dela. Ela, a pedido, né? De psicólogos, de pais e tudo mais. Ela precisou excluir as redes sociais de tantos comentários depreciativos. E, claro, passar por um grande acompanhamento psicológico aí. Então, quer dizer, casos de suicídio, gente, olha que absurdo. E a gente separou três casos de muitos, viu? Porque aqui pertinho da nossa região tiveram muitos casos também de cyberbullying que também chegaram ao ponto da adolescente se suicidar. Então, quer dizer, são casos que realmente a gente fala, puxa vida, você coloca alguma coisa, outra pessoa vem e comenta, aquela outra pessoa vai e distribui aquele comentário ou critica embaixo ou então reposta fotos indesejadas. E isso pode acabar com a vida e de adolescentes. Então, quer dizer, isso é muito sério, né? Vamos conversar com a Giovana Belém Martins, ela é psicóloga e vai falar pra gente que absurdo isso, né, Giovana? Pois é, Lina. Adolescentes chegarem a tirar a própria vida por conta de fotos indesejadas, de comentários desse tipo. Isso tá acontecendo com uma frequência um pouco maior agora que as redes sociais estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia? Agora tá mais visível, né? Nós temos contato maior com esses assédios que vêm acontecendo em outros lugares do mundo, né? O bullying sempre aconteceu. Tem muita gente que fala, né? Ah, bullying é coisa moderna, bullying acontece só agora, é coisa de geração mimimi, né? Eles falam algumas coisas nesse sentido. Não é não, bullying é sério. Aconteceu, ele sempre aconteceu com maior ou menor intensidade em algumas ou outras culturas, né? E agora ele mudou de cara por causa da tecnologia, né? Qual que é a diferença, Giovana? Desculpa te interromper, mas quando você fala assim de gerações, eu fico lembrando do bullying na minha época, né? Eu sofri bullying porque eu tinha perna fina, né? Eu ia na escola com duas, três calças porque todo mundo falava, olha lá, Olivia Palito chegou. Porque eu tinha perna fina, canela fina, então eu ia fazer aula de educação física, eu faltava pra não mostrar minha canela fina. E eu sofri o bullying dentro da escola por conta disso. Mas na minha época eu não ligava. Eu ligava assim um pouquinho, ficava chateada ali na aula de educação física, mas depois eu, né? Mas você vê, eu lembro disso até hoje. Então, quer dizer, tá aqui, né? Hoje não, hoje eu já assumi minhas pernas finas, né? Tenho orgulho delas. Agora, já era um bullying, então, que eu sofria? Sim. Qualquer tipo de perseguição que vai de encontro com alguma coisa que a pessoa é ou que ela pensa e faz detrimento da imagem dela ou de quem ela é, do como ela pensa, pode ser considerado bullying. O que é importante, não é apenas uma brincadeira. É a perseguição, é o assédio. Certo. A pessoa faz, continua. Então, essa questão de sempre que você ia ou sempre que você usava um short, alguma coisa, as pessoas, as mesmas pessoas te assediarem, pode ser considerado sim bullying. Esses casos que a gente vê na internet, né? Eu acho que fica aqui um grande alerta aos pais, porque como eu disse, geralmente os adolescentes é que são mais assediados nesse sentido, né? Como que fica um alerta pros pais que estão em casa saberem, porque às vezes os próprios adolescentes bloqueiam os pais das redes sociais, eles podem sofrer por isso e sofrer em silêncio e quando vê, chegar ao ponto de se suicidar. A gente fala, nossa, Amira, você tá louca, isso aí é, imagina, não vai acontecer. Gente, acontece sim. E assim, ó, a gente já viu casos aqui perto da gente, acontecendo embaixo do nosso nariz e a gente não sabe o porquê. Como saber que um adolescente tá sofrendo um assédio? O que fazer? O que esse pai fazer? Como ter essa percepção dentro de casa? A primeira coisa, Amira, é ter uma atuação preventiva. O filho tem que sentir que ele tem abertura com o pai de poder dizer o que tá acontecendo com ele na escola, de poder dizer que ele tá triste, que ele tá chateado. Muitas vezes na clínica psicológica ou em contato com escolas, a gente percebe que, inclusive, pais acabam apoiando quem tá bulinando o filho dele, né? Então, ah, é isso mesmo, você é isso mesmo. Então, é uma atitude contraproducente com relação à saúde mental do adolescente. O pai tem que, por mais que ele não concorde, eu acho que o filho tá exagerando, o pai tem que dar atenção praquilo que o filho tá dizendo e o pai tem que tomar atitudes com relação àquilo. Não ameaçar outra pessoa que tá fazendo aquilo, mas procurar ou ações judiciais, mas judicial por último, né? Porque é mais longo, envolve outras coisas. É preferível conversar com a escola, se tá acontecendo com a escola, se são colegas, ver esses círculos sociais em que a criança tá envolvida, o adolescente tá envolvido e que tá acontecendo o bullying e tentar, junto com a criança, resolver, ou junto com a escola, junto com as outras pessoas que estão envolvidas. Muito bem. E, olha, uma pausinha aqui na nossa conversa, porque hoje é quinta-feira e hoje tem a caneca da Mira aqui. É, ó, já vou mostrar ela aí pra você já começar a participar a partir de agora. Três palavras mágicas no primeiro, segundo e terceiro bloco. Você vai anotando aí, tá bom? E depois manda pra mim a frase no último bloco, junto com o seu nome e também com a sua cidade, ok? Pra ficar tudo certinho, bonitinho, manda corretamente. Só no último bloco tá valendo e você vai ganhar uma caneca com a sua caricatura, da sua família, da sua criança aí, do seu filho, tá bom? Então já pode mandar, tá valendo a partir de agora. E, Giovana, me fala uma coisa, o que esse adolescente tem que fazer pra se defender na hora que ele recebe? Porque o adolescente é impulsivo, né? Ou ele vai ficar depressivo, ele vai ficar, vai interiorizar aquilo, ou ele vai explodir e rebater. Existe, algum adolescente tá assistindo às vezes a gente, eu tenho, atinjo bastante essa idade, como eles devem reagir a essa invasão, né? A gente pode dizer assim nas redes sociais deles. Olha, depende muito de qual é o tipo da invasão que tá acontecendo. Se ele postou alguma foto e estão havendo comentários, coisas assim, é importante conversar com alguém sobre aquilo. Certo. Ah, eu não tenho, eu não faço terapia. O psicólogo é uma dessas opções, né? Mas se eu não faço terapia, conversa com algum adulto que confia, conversa com algum amigo que confia. Porque, não que a culpa seja da vítima, nada a ver com isso, mas grande parte do poder do bullying, é a pessoa que faz o bullying, ela atinge uma coisa da que a pessoa que tá sofrendo é sensível. Então, se você fosse ok, na época da sua adolescência, se você fosse ok com as suas pernas finas, a pessoa podia falar o que fosse, é mesmo, obrigada. Foi assim que eu, é, eu não ligava. É, então, você tava fortalecida com relação ao bullying, né? O termo que é utilizado nesse sentido é resiliência. É conseguir lidar bem, é conseguir lidar melhor com esses ataques que a pessoa sente. Então, nesses casos que nós vemos de suicídio, por exemplo, tem outras coisas que estão já atrás disso tudo. Tem, tem. Não é apenas o bullying, né? Não que hajam razões, uma quantidade de razões, como tem naquela série, né? Treze razões por quê? Sim, sim. Mas, existem diversos fatores que influenciam e não necessariamente o adolescente, a criança, sabem quais são todos esses fatores. Mas ela tá sensibilizada de alguma forma. Entendi. Juliana, muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Por ter explicado rapidamente, mas esclareceu muito bem pros pais e pros adolescentes como eles devem reagir psicologicamente em cima disso. E daqui a pouco, a gente vai falar como você tem que reagir juridicamente se você sofrer um assédio, assim, via internet também. Obrigada, viu, querida? Eu que agradeço. Gente, ano novo, ó, sorrisão novo. Tchau, Oralcinha Arassatuba. Quer transformar 2018 no melhor ano da sua vida? Você tá cansado da dentadura que tá machucando, tá incomodando, não é? Quer morder alguma coisa diferente, uma maçã, talvez? Ah, teu sonho, 2018, comer uma fruta um pouco mais durinha? E aí, caiu dentadura na festa? Caiu a ponte móvel na festa de fim de ano? Vamos parar com isso, né, ó? Você vai ver como é fácil. O Oralcinha vai te atender. Lá em Arassatuba, você vai marcar a sua avaliação e eles vão assumir um compromisso com você de viabilizar o seu implante dentário e acabar de uma vez por todas com essa novela chata, tá bom? São profissionais espetaculares, uma estrutura muito boa. E o melhor de tudo, o tratamento lá é humanizado, com muito carinho e respeito, como você merece. Então, você vai começar 2018 sorrindo. Faça parte da família Oralcinha Arassatuba, que fica na rua Mato Grosso, 595. Você pode ligar agora no telefone 3607-7100. 3607-7100, ok? Oralcinha Arassatuba é a sua referência em implantes dentários. Aproveite, vá lá e não deixe pra depois. Combinado? E ó, agora a gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais. Não sai daí. E, gente, o ano começou muito bem. Não é verdade? Começa melhor ainda se tiver uma graninha extra, não é? SPCAP chegou pra você que mora em Arassatuba, presidente prudente de toda a região. Vamos conferir os prêmios dessa semana. Primeiro prêmio, 5 mil reais. Segundo prêmio, 10 mil. Terceiro prêmio, 15 mil. E no quarto prêmio tem 150 mil reais pra você. Ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, dia 21 de janeiro, às 9 horas. E é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Basta você comprar esse certificado de contribuição aqui, olha, que custa 10 reais. Então, aproveite, tá bom? Agora, ó, a gente tá falando aqui no SBT e você a semana toda de organizar a vida, né? 2018 parece que veio pra isso. A gente tem que organizar papelada, a gente tem que organizar todos os nossos planos aí, as coisas que ficaram pra trás. E você já ouviu dizer que a nossa casa é o reflexo da nossa mente? Pois é. Casa bagunçada, mente bagunçada. Então, coisa guardada que você não usa mais, ó, sentimentos antigos, sentimentos velhos, né? Passado, coisa que você não usa mais. Então, vamos dar uma renovada? Vamos dar uma fuçada no guarda-roupa? Vamos dar uma remexida no fundo das gavetas lá? Vamos dar uma remexida na nossa cabeça, nas coisas que a gente não pensa mais, não precisa mais pensar naquelas crenças antigas? Vamos começar realmente um 2018 novo? Então, vamos começar arrumando nosso guarda-roupa também? Porque você tá aí com dificuldade? Vai lá pegar uma roupa legal. Às vezes você tem uma roupa legal, mas você não tá achando ela. Já parou pra pensar nisso? Pois é. Então, vamos lá. Vamos começar agora com as dicas de organização da casa. A gente vai te dar duas hoje. Guarda-roupa e armar da cozinha. Porque ninguém merece abrir também o armar da cozinha e não encontrar o que quer, né? Vamos começar pelo quarto agora com a primeira dica. Oi, Mira. Tudo bem? Eu sou a Luciana Cabral. Tô aqui com a minha sócia e companheira de trabalho, a Lilian Lourenço. Nós somos da LL Home Organizer. E a gente trabalha com organização. Então, o que a gente veio fazer aqui hoje? A gente veio aqui numa casa pra tentar dar umas dicas de organização pra vocês. A gente aqui organizou. Primeira coisa, ó. Nós uniformizamos os cabides. Olha que interessante. Como fica tudo igualzinho, né? E dá uma aparência de organização muito maior. E depois, o que nós fizemos? Ele tinha camisas e camisetas polos. Nós separamos, que elas estavam todas misturadas. Primeiramente, as camisetas polos. Depois, as camisas de manga comprida. E aqui nessa parte de baixo, também tava tudo bagunçado. Que nem no armário anterior. Nós usamos esse recurso, olha. Essas cestinhas, que são super interessantes. Que são cestinhas fáceis de encontrar. Cestinhas plásticas que você encontra em qualquer supermercado. Em casa de R$ 1,99. E a gente colocou todas as gravatas dele numa cestinha. E todos os cintos numa cestinha. Veja como que ficou livre o espaço aqui, olha. Sem amassar as camisas dele. E quando ele quer as gravatas, é só ele puxar e utilizar. Veja bem que diferença que fez a organização deste armário, dessa parte do armário, pra essa parte do armário aqui, olha. Que nós encontramos dessa maneira. Então, a primeira dica vai aí. A uniformização dos cabides. Separação de roupas por categoria. Camisa com camisa. Calça com calça. Blusa com blusa, separado. Manga curta com manga comprida. Aqui separadamente. Né? Tudo setorizado. E também, utilizar esse tipo de acessório. Pra colocar as coisas e não deixar jogada na parte de baixo. Que dificulta a organização. Muito obrigada, meninas. É isso aí. Vocês viram a diferença de um lado pro outro, né? Às vezes, é isso que eu falei. Tem uma roupa lá no fundo, escondida. Que é bem legal. Que você pode estar usando, né? Você pode usar no dia a dia. E você não tá enxergando ela. Então, vamos lá. Agora, você viu no começo do programa que eu falei, né, gente? Eu não sei o que acontece comigo. Eu não sei se acontece com você também. Parece uma coisa boba. Mas, muita gente que eu conversei aqui na TV falou a mesma coisa. Cadê a chave? Gente, que eu perco de chave. Vou sair de casa, tô atrapalhada, tô com horário. Cadê a chave? Não tá na bolsa? Não tá no chaveiro? Não tá em cima da mesa? Não tá no aparador? Cadê a chave? Daí você vai, ah, tá aqui. Achei. De repente, aquele lugar que você tava procurando, não tá a chave. Procura no bolso, procura aqui, procura lá. Não tá a chave. Cadê a chave? Cadê a chave do carro? Tá no contato? Tá na porta do carro? Tá caído no banco? Tá caído no canto? Enfim, vamos acabar com esse negócio? A gente vai aqui te dar um tutorial. Tutorial da mira. Pra acabar com esse problema de uma vez por todas, tá? Então, vamos lá. Primeira foto. Vamos organizar as suas chaves. Primeiro de tudo, você vai sentar numa mesa e vai pegar todas as chaves da sua vida. A chave de casa, a chave do carro, a chave do trabalho. Tudo. Que tá no seu molho, que tá jogado na bolsa, que tá espalhado na casa, que tá nas gavetas. Você vai juntar tudo e colocar tudo lá espalhado na mesa, tá? Coloca tudo lá bonitinho pra você identificar as chaves que você tem lá bonitinho pra ver o que é o que, tá? Depois o seguinte. Você vai organizar o que é o que. Identificar a função de cada chave. É, essa é a pior parte, né? Que é aquele saco que você vai ter que pegar a chave lá nas fechaduras, né? Que chave que é essa? Meu Deus do céu. Não sei que chave que é essa. Deve ser de três casas atrás que você morou. E chave, não sei, de um cadeado que não existe mais. Você vai ter que procurar as chaves. Vai lá nas fechadurinhas e procura. E vai separando, né? Já separa. Já vê aquilo que você não encontrou nada. Você pode reciclar. Você pode guardar pra fazer um artesanato também. Ou então você faz o seguinte, ó. Lixo. Lixo que eu já falei. O que você não usa, você vai jogar fora esse ano. Tá combinado. Eu tô fazendo isso e você vai fazer também. Tá? Depois você vai fazer o seguinte. Você vai dividir o que sobrou. Aquilo que você usa no dia. Que é a bendita chave do carro. Né? Outra coisa. Se tiver a cópia da chave do carro, guarda em lugar separado. Não vai ficar andando com a cópia junto. Né? Tudo que é chave duplicada, você faz um outro chaveiro e guarda num lugar separado. Você vai separar aquilo que você usa no dia. Chave do carro, a chave de casa. Parece bobeira, mas não é, viu gente? Pelo menos pra mim não é. Carro da casa, a chave do armário da academia, a chave do portão da casa, a chave do seu trabalho que você usa, né? Você vai separar aquilo que você usa mais ou menos no mês, né? Uma casa de férias, né? Que você viaja de vez em quando e você vai levar. A chave de um outro armário de algum outro lugar que você vai, mais ou menos. E a chave que você usa raramente, que são essas daqui. Aquela que você tem, sei lá, de um cofre, a chave da bike que você não anda tanto, que tá lá guardada, de algum cadeado, de alguma porta que você não usa tanto, você vai separar lá, beleza? Separou assim, o que você vai fazer? Você vai retirar fora as chaves que você não usa de jeito nenhum, tá? Retirou, isso aqui a gente até falou, tirou, não usou, joga fora, belezinha. Tirou, você vai ficar só com as que você usa. Pode passar. Outra coisa, pode pintar com esmalte. Esses códigos são bem legais. Você vai criar um código com cores. Amarelinha é a porta de casa, a azulzinha é do trabalho, a vermelhinha, porta da cozinha e a verde é o armário da academia. E você pode até pintar com uma gota de esmalte. Por exemplo, a amarela você pinta a porta da frente também. Você faz uma gotinha de amarelo, você sabe que é amarelo com amarelo. Ou então você compra esses chaveirinhos que são bem legais. E você pode escrever. Até, por exemplo, pra idosos, né? Você pode escrever e, bonitinho, o idoso não vai perder as chaves bonitinhas. Depois você compra o chaveiro que você quiser, aquele que vai te identificar ou até que você vai grudar na calça e tudo mais pra não perder mais. E a dica melhor é, faça aí na sua casa um cantinho pra você pendurar. Pode ser atrás da porta, pode ser um aparador ou pode ser um lugar determinado que você só vai colocar lá e cria o hábito. Chegou, colocou a chave lá. Aí você vai parar com essa famosa frase de onde está a minha chave? Certo? Vamos parar com isso? Então vamos. Doutora Ana Cristina, por favor, você também perde chave? Bastante. Não sou só eu, então, Aloka? Ai, que bom. Então agora não vamos perder mais, né, doutora? Tutorial da Mira de não perder mais chave. Muito boa dica. Parece besteira, mas a gente não vai acumular chave? Com certeza. Bom, vamos falar do janeiro roxo que está aqui. A gente já está no meio do janeiro. Ranceníase, doutora. Vamos lembrar, então, o que é essa doença? Me ajuda, porque pra mim ela já tinha sido exterminada. É, a ranceníase é uma doença que vem desde os tempos de Cristo, antes de Cristo, né? E, mas ela persiste até hoje. Então ela é uma doença infecciosa causada por uma micobactéria, o Micobacterium leprae, né? E por conta dela a gente tem muitas complicações, pacientes que evoluem com sequelas, como cegueira, que chegam até a ficar na cadeira de rodas. Então é muito importante falar dela. Nossa, ela é uma doença de pele. Sim, de pele e dos nervos. E ela pode acometer alguns outros órgãos também. Puxa vida. E como é que ela é o contágio dela? Ela passa de uma pessoa pra outra? Sim, geralmente a ranceníase, ela é... A pessoa, ela pega a ranceníase pelo ambiente. Ambiente. Então pela respiração, pelas gotículas da respiração. Então ela convive com uma pessoa que já tem a doença, mas tem que ser um convívio muito prolongado. Isso é muito importante que a gente diga, porque existem muitos preconceitos, existe um estigma da doença. Então não é andando num ônibus, não é no contato numa sala só que você vai pegar. Não é rapidinho assim que eu peguei. É um contato prolongado, cerca de cinco anos de convívio que você pode adquirir a ranceníase, né? Nossa. E tem alguma faixa etária que é mais predisposta a pegar a ranceníase? Na verdade ela é muito comum nas crianças, ela é mais arriscada em pacientes que tem desnutrição, que tem algum fator que imunossuprime, né? Então é muito importante tomar cuidado, né? Com ela e se você tem algum familiar com a ranceníase, precisa procurar o serviço de saúde pra estar sendo examinado. E ver se você também já não pode ter a doença, pra tomar a vacina também, pra evitar que a doença evolua. Certo. Como é que eu sei que eu... Qual é o primeiro sintoma, vamos dizer assim, da ranceníase? Como é que eu sei que eu posso ter a ranceníase? A ranceníase, ela tem quatro tipos, né? Ela pode iniciar com uma mancha branca, que você não tem sensibilidade, não tem pelos e não tem sudorese naquela região. Esse é o tipo que a gente chama de indeterminado. Geralmente a primeira que aparece, muitas pessoas nem percebem. Algumas doenças, algumas pessoas que têm esse tipo de ranceníase evoluem pra cura espontânea até. Mas ela pode evoluir. Existe um segundo tipo, que é a ranceníase tuberculóide. A ranceníase tuberculóide já aparece com uma mancha avermelhada e aí começa a ter dor nos nervos, né? Nos nervos dos braços, nos nervos das pernas, tem alguma dificuldade ali de caminhar. E existe a ranceníase dimorfa, que já é daquele quadro que transmite a doença, né? A dimorfa são várias manchas vermelhas pelo corpo, com alteração de sensibilidade também. E a ranceníase virchoviana, que é o quadro mais grave e que pode trazer mais sequelas. Que a pessoa pode ter até o desabamento do nariz, ficar com sequelas motoras, mesmo não consegue mexer os braços corretamente, fica com a mão em garra, com o pé caído, né? Que essa na pele se manifesta com a pele espessada, né? Avermelhada, espessada, difusa, né? E rarefação das sobrancelhas também. Esse caso mais grave que você falou agora, mesmo nos dias de hoje, ele ainda acontece, doutora? Ainda acontece bastante, infelizmente, por falta de informação das pessoas, né? Chega até esse ponto. Chega, chega bastante. E se você tiver a suspeita, né? Tiver algum desses sintomas, você pode procurar um médico clínico geral, um médico dermatologista, que ele é capacitado para fazer o diagnóstico, né? Ou te encaminhar para um serviço, né? Como um ambulatório de ranceníase para estar fazendo o diagnóstico da doença, porque o diagnóstico ele é essencialmente clínico. E às vezes a gente usa alguns exames complementares para tentar classificar a doença à gravidade. Porque o tratamento ele varia conforme a gravidade da doença. Entendi. E me diz uma coisa, quando eu vou até um dermatologista para fazer esse diagnóstico e tudo mais, né? É só o tratamento clínico, o diagnóstico clínico que você disse que dá para ser feito. E você disse que tem uma vacina também. Sim. Então, se eu não apresentar nenhuma manchinha, não, fiz o diagnóstico com você, não, não tenho a ranceníase, eu também devo tomar a vacina? Não. Ou só em alguns casos que apresentam? Isso. A vacina, ela só é indicada para os familiares de contactoantes, os contactoantes de alguém que tenha ranceníase. Certo. Então, se o seu pai, o seu irmão, o seu esposo, esposa, o seu filho tem ranceníase, você precisa ir para o serviço para ser examinado e primeiro descartar se você tem ou não a doença. Se não tiver a doença, não precisar do tratamento, aí é feita uma nova dose da vacina BCG, que é aquela vacina que a gente toma quando é criança. Ah, é aquela lá. Não adianta assim, só quero tomar para não ter a ranceníase. Entendi, não é isso. É só para os contactoantes mesmo. Entendi. E lembrando, gente, quando a gente fala de janeiro roxo, janeiro branco, novembro azul, né, outubro rosa, a gente não está falando só daquele mês, tá? O mês é feito, a campanha é feita para um alerta para você se cuidar o ano todo. Então, a doutora está aqui para lembrar que essa doença ainda afeta muita gente. Então, a consulta ao dermatologista é fundamental para que você analise a sua pele, não só para essa doença, mas para tantas outras, né, para você começar 2018 também saudável. Doutora, muito obrigada, viu, por ter vindo hoje, por ter explicado para a gente essa campanha tão bem-vinda aí, porque, olha, eu sinceramente achei que essa doença já tivesse sido exterminada e infelizmente ainda não. Sim, eu agradeço. Eu só queria lembrar a todos que esse tratamento é feito pelo SUS. Bom. Ele é gratuito, tá? Ótimo. Então, se alguém tiver algum sintoma, fica essa dica aí para procurar o atendimento. Tá, jóia. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu? Fique à vontade. E, gente, chegou a hora de falar de futuro, mais futuro, e agora da sua vida profissional, né? Eu tenho um recado importante para você na Uniplan. Você está vendo esse numerozinho aqui, ó? É o preço da mensalidade que você vai pagar e só R$50,00 de matrícula. Você entendeu? A mensalidade é de apenas R$169,00 para você estudar com professores qualificados em uma estrutura completíssima. E, ó, pode comparar por aí, viu? É a melhor relação custo-benefício do mercado. Se você quer melhorar a sua vida e concluir a sua graduação sem dívidas, a Uniplan é o lugar certo. Anota direitinho porque não tem pegadinha, não. Mensalidades de apenas R$169,00 para você ter aulas diárias. Então, faça já a sua inscrição que é gratuita no site aqui, você pode, ponto com, ponto BR. Ou ligue agora mesmo no 0800 725 0045 e venha para a Uniplan, ok? Corre e aproveite e comece 2018 de uma maneira diferente. E, olha, no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre o cyberbullying. Você já sofreu cyberbullying? É, então se você sofreu algum, você pode procurar um advogado e ir atrás dos seus direitos. Como? A gente vai saber no próximo bloco. Não sai daí. Meio dia e cinquenta estamos ao vivo e agora tem os prêmios para a gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. É o Saúde Capo chegando. Vamos dar uma olhada, ó. O primeiro prêmio, cinco mil. O segundo prêmio, dez mil. O terceiro prêmio, quinze mil reais. E no quarto prêmio, tem cento e cinquenta mil para você. Tem também os giros da sorte com mil reais para cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, dia 21 de janeiro, às dez horas. E lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. É só você comprar esse certificado de contribuição aqui, ó, que custa dez reais. E aproveitar aí junto com a sua família, torcer bastante. E, gente, agora vamos ensinar a organizar a cozinha? Armário de cozinha também faz sim bagunça, não é? Vamos para a segunda dica. A segunda dica que a gente vai dar é a organização da cozinha, né? Nós já vimos como organizar um armário no quarto e agora vamos dar uma olhada na cozinha. O que a gente quer mostrar para vocês? Essa cozinha, por exemplo, ela não está organizada. Os armários não estão organizados. Você veja aqui que nós temos copos junto com pratos, aqui nós temos xícaras junto com esses copos plásticos, com canecas. Então, não fica prático. As coisas não estão setorizadas, né? Está tudo misturado, né? Aqui nessa parte nós vemos também aqui que está tudo misturado, não tem uma organização, né? Vamos olhar aqui esse outro armário para vocês verem também, né? Que as coisas estão misturadas. As travessas estão junto com canecas, com xícaras, né? E isso aí dificulta na organização da cozinha, dificulta na operação da cozinha. Você tem que separar as coisas. A gente chama isso de setorizar, né? Que a gente faz. O que nós fizemos aqui? Nesses armários nós já fizemos a organização. Então, nós vamos abrir para vocês, para vocês verem a diferença. Dá uma olhada. Reparem que à esquerda nós temos os copos e taças. Então, se a pessoa precisa de um copo ou de uma taça, ela sabe onde vir buscar. Estão todos aqui. Aqui nessa parte do armário nós temos os jogos de louça. Nós temos um jogo de chá aqui em cima. E aqui nós temos um jogo que é de jantar, chá e café. Tudo junto. Entendeu? Então, louças de um lado, copos e taças de outro lado. Isso é apenas uma maneira de ilustrar para vocês como é importante separar e guardar as coisas todas juntas. Isso é super importante na organização da cozinha. Essas eram as dicas que a gente estava querendo dar para vocês. O nosso trabalho com organização é um trabalho super gratificante. que a gente procura melhorar a vida das pessoas e trazer praticidade, economia e harmonia para a casa das pessoas. Um beijo grande e espero que tenha valido a dica para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, meninas. É isso que ela disse, praticidade, harmonia e economia. Tudo isso faz parte da organização quando a gente coloca as coisas em casa, cada coisa no seu lugar. É nisso que a gente está pensando, é nisso que a gente pretende aqui com esses vídeos, ajudar você aí a colocar a vida em ordem, não é? Agora, gente, presta atenção que tem novidade, viu? Atenção, atenção, olha só. Você que ainda não preparou a sua TV precisa correr, viu? Porque o sinal analógico de TV será desligado no dia 28 de março em algumas cidades do interior de São Paulo. Para você saber se a sua cidade é uma delas, você tem que acessar sejadigital.com.br para preparar a sua TV para o sinal digital. Você precisa de um conversor e de uma antena. E olha que bacana a notícia, muitas famílias têm direito de receber um kit gratuito que vem com o conversor, que é o controle remoto, mais a antena para a TV digital. E não é qualquer equipamento, não, viu, gente? É um conversor que vai deixar a sua TV com muito mais qualidade de imagem e também de som. Sem falar dos recursos que permitem que você tenha interatividade usando o seu controle remoto. Então, para você saber se você tem direito a esse kit gratuito, acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis no 147. Informe o seu número do NIS, que é o Número de Identificação Social. Então, já sabe, ó, dia 28 de março o sinal analógico vai ser desligado. Então, você tem que preparar a sua TV, porque senão você pode ficar totalmente sem sinal. E é claro que eu sei que você vai querer ser totalmente digital, não é? Então, preste muita atenção e fique ligadinho, tá bom? Que você pode ter direito ao seu kit. Agora, olha, nós estamos falando aqui no SBT e Você de hoje sobre o cyberbullying. A gente sabe que bullying é coisa séria. Bullying não é mimimi, não. A gente já conversou aqui com a psicóloga, a gente já falou que existem muitos casos que chegam ao suicídio. E, principalmente, os adolescentes que, às vezes, estão envolvidos com tantas outras coisas, né? E eles não estão tão preparados para receber essa carga, né, virtual aí de comentários em cima de alguma postagem que eles fizeram ou de alguma, qualquer comentário ou qualquer foto que, às vezes, eles coloquem, ou até não, até uma invasão nas redes sociais. Bom, a gente já ficou sabendo se você perdeu, depois você entra no Face e dá uma olhadinha no primeiro bloco. A gente já comentou sobre isso, o que fazer, ó, para cuidar da cuca. Agora, se você em casa sofreu um bullying pela internet, você pode ir atrás dos seus direitos. Eu vou conversar com a doutora Carla Chimidinger, é isso mesmo? Chimidinger. Chimidinger. Tudo bem, querida? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao SBT e Você, viu? Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Agora, vamos falar, né, o que a gente faz quando sofre um cyberbullying? A gente vai para a delegacia, a gente procura, a gente faz um BO, a gente tira um print, quais são as nossas provas? E, assim, o que que chega a ser realmente um bullying, uma agressão, né, uma invasão e o que que pode ser um comentário meio desagradável? Só como é que eu identifico tudo isso, doutora? Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, é importante a gente afirmar que a internet não é uma terra sem lei e tudo que se faz na internet fica vestígio. Então, quando a pessoa se deparar com um caso de bullying ou cyberbullying, a primeira coisa que ela tem que fazer é manter a calma, a gente já passou aí pelas dicas da psicóloga, analisar o fato friamente, se possível, se for menor de idade, adolescente, os pais com calma analisarem e aí começarem as atitudes contra o agressor, contra quem fez esses tipos de comentários. Primeira coisa, é, se achar melhor, desativar todos os perfis da internet para não pluralizar o que ocorreu. Mas antes de desativar, fazer print screen das telas, fazer print do celular, assim, juntar o máximo de material possível, tá? Imprimir os que forem capazes de sair em folha, papel e levar num cartório. Porque a gente precisa autenticar essas provas. Porque só a gente ter um print das telas não é material suficiente para um julgamento criminal. Porque a gente está falando de crime. Então, a primeira coisa é se dirigir ao cartório. Autentica todos esses documentos e aí é partir para a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Eu posso dizer que o bullying é um crime, como, por exemplo, o racismo? Sim, o bullying é crime. Ele, ao contrário de que muitas pessoas acham, a lei não precisa ser mudada, porque é um crime contra a honra. A gente tem a calúnia, a difamação, a injúria, que se enquadram como bullying ou cyberbullying. Então, ele já é tipificado. Agora, tem um projeto até no Senado de aumentar a pena em dois terços para esses casos ocorridos especificamente em redes sociais, né? Mas ele já é crime. Por isso que é importante a pessoa fazer um boletim de ocorrência. No Brasil existem diversas delegacias já especializadas em cyberbullying. Porém, na cidade onde não tem a delegacia, procura uma delegacia normal para dar andamento no procedimento de investigação. E como que eu sei, doutora, aquilo que eu disse no início, que é um comentário desagradável para um bullying? Qual é essa diferença? Esse limite é a pessoa ter se ofendido? A pessoa se ofendeu, ela já pode determinar que aquilo é um bullying? A honra dela? Como que a gente sabe? Porque comentário desagradável tem em todo lugar, né? Sim. Então, se a gente for levar isso ao pé da letra, a gente está perdido, né? Porque tem muita gente mal-humorada, tem muita gente que leva as coisas ao pé da letra e tem muita gente que já agride, né? Que já pode ser levado para o lado do assédio. Então, como que eu sei determinar essa linha para realmente ir atrás dos meus direitos? Bom, como disse a doutora Giovanna, a linha é tudo aquilo que agride, seja a honra ou seja a pessoa. Se partir para o lado de racismo, a gente já enquadra em outro tipo de crime. Assédio também já é outro tipo de crime. Mas a partir do momento que você coloca na internet, dispara algo vinculado à honra ou atribuindo algum crime à pessoa ou até mesmo depreciando a imagem dela, onde a gente chega nos três tipos de crime mais comuns, que é a difamação, a injúria e a calúnia, já se torna aí uma pessoa vítima de bullying. Então, na hora de disparar qualquer tipo de opinião ou de comentário, a gente tem que se atentar à honra, à pessoa e principalmente à imagem daquele que a gente está se mencionando. Perfeito. Então, se sentiu que está sendo ofendido, tira um print, imprimo, levo o cartório e depois autentico e levo até a delegacia. Exatamente. Essa autenticação é importante para a gente dar o que a gente chama de materialidade. Agora você tem o material do crime ocorrido. E acreditar que a justiça vai ser feita, que tudo é encontrado, principalmente quando o agressor é identificado, quando não é através de vídeos, de WhatsApp, que acaba se pluralizando, é importante a gente não deixar quieto, porque as denúncias estão aumentando e a tecnologia na justiça só vai aumentar se a demanda também aumentar. Então, é importante que todo mundo denuncie. Então, vamos ficar espertos, né? Porque a internet faz parte do nosso dia e como faz. E como faz. Doutora, muito obrigada por ter vindo pelas explicações, viu? Imagina. Um ótimo ano para vocês. Obrigada para vocês também. E, gente, vamos falar de mais sorriso bonito? É uma boca saudável, né? Um sorriso gostoso, alegre, imprescindível nos dias de hoje. Chegou aqui em Rio Preto a Clínica Dentista para Todos, um novo conceito de clínica odontológica que oferece para a gente um serviço de qualidade com valor diferenciado para todas as classes. Principalmente com essa crise que a gente enfrenta, né? Você está meio apertadinho, mas você não pode deixar de lado o seu cartão de visitas, que é o seu sorriso. É uma clínica de alto fluxo com 23 profissionais, para você não ficar esperando nenhum minuto. Você chega lá, você já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica no centro de São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Você pode ligar lá e agendar. 3231 1077. 3231 1077. Aqui você se trata sorrindo, porque agora, ó, dentista é para todos. Então, só falta você aproveitar, tá bom? Meio dia e um, hoje é quinta-feira. E agora vai aparecer uma fotinho aqui na minha tela de uma pessoa muito sortuda. Olha ela aí! É a Anne Priscila Siqueira, da cidade de Arasatuba. Ela está com uma bebezinha no colo. Ó, que coisa linda! Pode ser essa aí a foto da sua caneca. Gostou aí? Então tá bom. Parabéns pra você, Anne! Você é a ganhadora da caneca de hoje. Ela mandou certinho a frase pra gente, que é Campanha, janeiro, roxo. As três palavras-chave, tá bom? A produção vai entrar em contato com você, Anne. E a caneca vai chegar aí na sua casa, que é presente do SBT e você, pela sua companhia no dia de hoje, tá bom? Então, gente, vamos lá? Vamos cuidar da vida, né? Uma ótima tarde pra você. Fica com Deus. Obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais programa a partir do meio de 15, ó. Beijão! Fica com Deus! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!